Dicas e Dias, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Valdemoraes, o Flera de Minas. Elas da Mostrada, vamos se apaixonar em Valdemoraes ao vivo, na ressaca dos forrozeiros. Vamos junto, Mostrada. Um dia eu quis levar você muito a sério, nós percebi que sua vida tinha muitos mistérios. Eu tentei uma vez, eu tentei outra vez e parei. Eu parei de tentar e deixei de te amar de uma vez. E agora eu não posso ficar do seu lado, mas não. E agora eu não posso, eu já entreguei pra outra mulher, meu coração. Um dia eu quis levar você muito a sério, mas percebi que sua vida tinha muitos mistérios. Eu tentei uma vez, eu tentei outra vez e parei. Eu parei de tentar e deixei de te amar de uma vez. E agora eu não posso, eu já entreguei pra outra mulher, meu coração. Aumentou. 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 E sua paixão. Aumentou. Aumentou. E sua paixão. Aumentou. 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 Tá quer dizer que é o fim. Se você sabe que não acabou. Vê se arruma outra, desculpa. Porque essa não rolou. Fica dizendo por aí. Que está de novo amor. Só que a realidade é outra. É isso que pensa. Mas estou, meu amor É paixão demais, dá pra recordar, hein? Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, o seu futuro já consigo prever Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, quem você ama tá cantando pra você É amor Ao vivo! Nós é Moraes, pra vocês, curtiram, só Garota da Bahia, Fiel e Alô, Minas Gerais É isso aí, galera, vamos se apaixonar aí Vão demorar ao vivo, pra curtir e dançar, meu irmão Simbora! Esse é o som Vão demorar Eu tenho tentado, ficar sem você, não mais te ver Eu tenho evitado, olhar suas fotos, pra esquecer o seu rosto Mas tudo que vejo, só lembra nós dois, que restou do nosso amor Tudo que eu mais quero, é ter você comigo, sem essa de solidão Oh baby, volta, eu preciso ter você do meu lado Oh baby, volta, baby, volta E ainda sou um homem apaixonado pelo seu amor Pelo seu amor Pelo seu amor Oh, vivo! Bora se apaixonar, Alô Minas Gerais! Tamo chegando, hein! Eu tenho tentado, ficar sem você, não mais te ver Eu tenho evitado, olhar suas fotos, pra esquecer o seu rosto Mas tudo que vejo, só lembra nós dois, que restou do nosso amor Tudo que eu mais quero, é ter você comigo, sem essa de solidão Oh baby, volta, baby, volta Eu preciso ter você do meu lado Oh baby, volta, baby, volta Eu preciso ter você do meu lado Oh baby, volta Baby, volta, canta solo Me apaixonado pelo seu amor Pelo seu amor Pelo seu amor Oh, vivo! Bora que é sucesso, irmão! Você tá achando que vai Não vai me esquecer, não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que Cê não apagou Na legenda que Falava de amor Escuta teu coração Por favor Se não sou eu, vai ser quem O amor Teu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem O amor Teu Só você não percebeu Que só tem eu Na foto que Cê não apagou Na legenda que Falava de amor Que só tem eu, vai ser quem Por amor O amor Teu Só você não percebeu Que só tem eu Que só tem eu, vai ser quem 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 Meu, vai ser quem Que só tem eu, vai ser quem Que só tem eu, vai ser quem Tanta pra dançar Bebe e enche o copo Até derrama E quando vai ficar no tarde a mulher na dor Some, some pra beijar Nessa brincadeira, a mesa topa ou não topa Eu também quero entrar É nesse embalo que eu vou, é nesse embalo que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse embalo que eu vou, é nesse embalo que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse embalo que eu vou, é nesse embalo que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse embalo que eu vou, é nesse embalo que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor Vem, chama essa gatinha e não namora não Arrocha logo, velho, vem pro meio do salão Já vem com meu vidinho e não tem erro não Bora, bora, é assim, vem É nesse embalo que eu vou, é nesse embalo que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse embalo que eu vou, é nesse embalo que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse embalo que eu vou, é nesse embalo que eu vou Nesse embalo que eu vou beber com meus amigos e dançar com meu amor Nesse embalo que eu vou, Nesse embalo que eu vou Olha, bebê, com meus amigos e dançar com meu amor Nesse embalo que eu vou, Nesse embalo que eu vou.